Como não existe um ruivo igual ao outro, você vai fazer uma ruiva, você vai fazer um ruivo, isso não quer dizer nada, né? Você vai fazer um Asperger, também tem um espectro de uma abrangência infinita. Então, quando eu fui construir a Sara, eu falei, tá, eu tenho que deixar transparecer que ela tem uma característica diferente, mas quem é essa pessoa? Que alma tem essa pessoa que tem essa característica diferente. A maneira que eu encontrei de dar uma personalidade legítima para a Sara, que é minha personagem na peça O Sonho e a Sílaba, que fala de Asperger, foi conhecer a Júlia Balducci, que é uma jovem Asperger formada em cinema, que agora tá trabalhando, tá feliz, tudo, que é absolutamente encantadora, todo mundo que eu conheço se encanta com ela. E conhecendo a Júlia ao vivo, eu pude sentir a Júlia, que eu tava contando aqui agora há pouco, eu sou a sinestésica com o C, né? Então, eu aprendo especialmente pela comoção, né? Então, eu pude sentir o ritmo da respiração dela, acompanhar o interesse dela, perceber e tirar a dúvida perguntando mesmo, por que é que você olhou nos meus olhos agora e por que é que antes você não olhou? E o que que ela responde? Eu falei com ela, porque muito rapidamente ela estava já olhando nos meus olhos. eu falei, epa, você olhou no meu olho agora? Ela disse sim. Aí eu falei, tá, aí passou. Aí eu falei, você olhou de novo nos meus olhos? Sim. Na primeira vez eu falei assim, isso é um sinal de confiança? Correto. Olha. Aí eu falei, daqui a pouco ela olhou de novo no meu olho, eu falei, Júlia, eu tô percebendo que quando você olha no meu olho é quando o assunto te interessa de verdade. Ela falou, é isso. E ela conectava. Daí ela conectava. Então, eu pude trazer essa linha de raciocínio interna, esse ritmo de respiração, esse saber por que reagir assim, assado. Então, eu falei um pouco de mim pra ela também, vi como que ela reagia, na espontaneidade dela, trouxe isso pra personagem. Então, quando você me pergunta o que foi o mais difícil de construir a personagem, talvez isso traz, como, como, mas não é o mais difícil. Isso que eu tava contando, que eu nunca respondo assim, o que que é o mais difícil? Pra mim é o que é o mais importante. Como trazer uma identidade, uma personalidade legítima pra personagem, pra que ela não fosse estereotipada. Então, dentro da Sara tem a Júlia e tem a Alessandra, porque o que que aconteceu nesse meu encontro com a Júlia? Os meus espelhos internos se identificaram com ela. E aí, então, a Sara é o espelho que reflete os pontos de contato entre a Alessandra e a Júlia. E o Miguel Falabella. Maravilha. Você acha que acrescentou à sua vida ter entrado nesse universo Asperger e Autista? Há muito, né? Muito. Não só do universo Asperger e Autista, mas completamente, porque a peça é sobre isso, mas esse é um texto que fala muito sobre a garra, né? Sobre como é importante a gente ser corajoso, apaixonado por si mesmo e apaixonado pela vida pra realizar os nossos sonhos e pra exercer a nossa potencialidade. Eu costumo sempre falar que um dos nossos maiores direitos e deveres é exercer-se. A gente veio com uma potencialidade divina. Ela deve ser exercida. E quem está à volta é também direito de dever abraçar a potencialidade do colega naquilo que... Permitir que aquilo se vazem, né? Que aquilo... Exatamente. E eu descobri, assim, o texto da Sara é muito de agarrar a vida com unhas incidentes e se realizar, né? E com isso, ela acaba afetando o ambiente e afetando a Leonor, que é a personagem da Mirna Rubin, que é importantíssima, que é a da pessoa que está acompanhando... Da professora, né? Muito difícil, muito ruim da vida. Isso. E que acaba sendo super beneficiada pelo convívio com a Sara. Completamente. E a gente acabou ouvindo muitos depoimentos de gente que é pai, mãe, tio, professor, terapeuta de autista, que também fala que a minha vida foi transformada para muito melhor no convívio com os autistas. Porque é como... Eu fiz um comentário uma vez e o Miguel, eu achei tão interessante que ele fez um comentário muito semelhante. Eu encontrei a Júlia nisso da gente ter se encontrado e a gente se adorou e aí a gente se encontrava de vez em quando ou para assistir o espetáculo, para conversar a respeito de como o espetáculo está sendo divulgado, até para chegar direito nas pessoas, para saberem do que está acontecendo. E a cada encontro com a Júlia, ela tinha um salto quântico de evolução pessoal, de transformação, de expressão, de comunicabilidade, que era muito impressionante. É muito impressionante. E aí, depois do nosso penúltimo encontro, que o último foi agora na VIP, que foi lindo também, que ela trouxe pelas mãos o Saulo Laukas, que é um Asperger, que é um tenor absurdo, que canta lindamente. A gente fez essa surpresa com o público. Ah, que legal, que legal. E ela o guiou, porque além de Asperger, ele é cego, né? E também, assim, agarra a vida de um jeito absurdo. E é tão diferente, tão um salto quântico, que eu falei assim, olha, me dá a impressão. Eu falei, eu tive um insight, eu falei, se os neurônios, né? Se as conexões neuronais de um autista são diferentes de um neurotípico, né? Se a comunicação fica diferente por conta disso e se ao longo do tempo, com tratamento, com aprendizados, a pessoa consegue se comunicar cada vez melhor, é como uma língua que você aprende, né? E aí, eu comentei isso com a doutora Mara Belal, ela falou, é bem isso. Você também falou assim, bem isso. E o Miguel, na estreia VIP, falou assim, eu fiz esse espetáculo para falar sobre a importância das diferenças e de se valorizar e respeitar as diferenças, porque quando eu era criança, a minha avó costumava dizer, disse Miguel Falabella, a minha avó costumava dizer que uma pessoa que tem sotaque é alguém que fala pelo menos um idioma mais que você. E eu achei super interessante isso. De novo, lei da física quântica, a base da criação está na probabilidade de relações. Então, quão mais rica é a vida quando você aprende um idioma diferente? Então, os aspergueses e os autistas estão aprendendo a falar neurotípico. Eu brinquei e falei, daqui ó, a gente fala então que a Júlia fala neurotípico fluente. Agora, a gente, é legal falar aspergueses fluentes também, falar autista. É verdade. Falar que eles têm um jeito esquisito, um jeito robotizado, um jeito mecânico de ser, na verdade, é porque eles têm uma coisa a mais do que a gente e tem esse jeito, né? E o que eu achei muito interessante conversando com a Júlia, eu perguntei para ela assim, tá, então você olha nos meus olhos quando você sente confiança, quando o assunto te interessa profundamente e quando... eu falei, e quando você não olha nos meus olhos, qual é a dificuldade de olhar nos meus olhos? Ela disse, é muita informação. informação. É, eu já ouvi isso também, que eles não conseguem confiar ou ter certeza se o seu jeito de virar o olho ou se a sua levantada de sobrancelha, se o que isso quer dizer exatamente, isso atrapalha o raciocínio deles. Eles não interpretam e não sabem e ficam com a atenção muito dividida ali, né? Sabe o que eu achei muito interessante disso? É que é assim, se a pessoa não, se o autista não olha no olho porque é muita informação, estamos nós aqui achando que eles são pessoas que não estão em relação com o outro, que se fecham para a relação, mas na verdade eles não estão olhando nos seus olhos porque eles estão muito mais em relação com você do que você com eles. É verdade. E estão evitando distratores, porque eles estão tão ali que é muita informação, além de estar ali com você, além disso, prestar atenção e fora. Realmente, cara, teve que pensar nisso tudo, né? E uma outra coisa legal que uma vez um adulto, Asperger, me falou, ele era um fotógrafo e ele estava me contando que quando chega visitas na casa dele, ele é casado também com uma moça típica, com um desenvolvimento típico. E ele fala que a esposa fica chateada quando amigos chegam em casa para comer pizza e ela acha que ele tem que levantar do computador onde ele está trabalhando as fotos e ir lá dizer que bom que vocês vieram, sejam bem-vindos. Ele diz, isso é falso, é óbvio que eu estou feliz, senão eu não teria convidado eles para virem na minha casa comer pizza, senão eu não teria deixado ela convidar. Agora, eu tenho que parar o que eu estou fazendo, sem vontade de ir lá fazer outra coisa e tenho que dizer, falar uma coisa que é hipócrita, né? Que é óbvia e que é falso. Vocês vivem num mundo que vocês precisam repensar. Aí eu falei, uau, toma essa, né? Enfim. E às vezes até quando você estava me falando, né? As coisas boas de se estar casado com um áspera, que ele não mente, que ele vai ser sempre sincero e tal. E aí me ocorreu assim, às vezes a gente pede, ah, eu queria tanto que as pessoas não mentissem. Quem sabe assim seria? Pois é. Talvez, talvez, você fala assim, ah, mas ele é autista, ele é áspera, na verdade ele veio com uma característica que uns vão chamar de defeito, outros vão chamar de qualidade que é o não mentir. Exato. A dificuldade de mentir. Pois é. De forjar. Pois é, pois é. Exato. Quem sabe esse número ainda um dia não inverta, porque o número de diagnósticos está crescendo tanto, está ampliando tanto o número de casos que talvez um dia haja uma inversão. E a gente viva num mundo de autista. Você estava falando, né? Que em 2025 talvez esteja... Metade do mundo vai ser áspera. Eu falei, bom, a outra metade está colada no celular, acabou. Acabou, pronto. Todo mundo já... Está todo mundo no seu mundinho, né? Enfim, é isso. Super amei. Acho que é muito isso. Acho que quem não viu ainda a péssia precisa ver se fica até dia 20. Até dia 24 de fevereiro estamos eu, Alessandra Maestrine e Mirna Rubin, que é uma coisa absurda, cantando e com uma atriz elegantérrima. E os figurinos que todo mundo fala também. Mas é o... Acima de tudo, há esse texto do Miguel Falabella, que é uma obra-prima. Eu falo isso sem demagogia alguma. É muito bom mesmo. Mesmo. Irreal. É uma joia. É bem autismo mesmo. É muito bem feito. Realmente muito bem feito. E direção do Miguel também. Então, volto a dizer, é muito emocionante, é extremamente transformador e é muito divertido e leve. É. Lá no Teatro Opus, aqui em São Paulo. No Shopping Vila Lobos. No Shopping Vila Lobos. É sexta, sábado e domingo. De sexta, domingo até 24 de fevereiro. Sexta e domingo às 19 horas e sábado às 21, né? Não. Sexta e sábado às 9 e domingo às 7. Ah, tá. Às 9 da noite de sexta e sábado e domingo às 7. É. E quem é seguidor do nosso canal, é só chegar lá no Guichê e falar que é seguidor da Maíra Gaiato, que tem 30% de desconto. Pais, avós, tios, todo mundo tem 30% de desconto. Eles deram pra gente. Muito, muito obrigada. Sim. Adorei. Fiquei super feliz com essa notícia. Eu que te agradeço. Porque a gente precisa realmente incentivar as pessoas a falarem mais sobre isso. A pensarem mais sobre tudo isso. E trazer, assim, uma peça nesse padrão de qualidade pra gente, pra comunidade do autismo no Brasil, não tem preço. Então, de verdade, obrigada, Alessandra. Eu que te agradeço. Tá no nosso coração aqui pra sempre por isso, viu? Eu agradeço vocês no meu coração. E as pessoas falam mesmo. E é um espetáculo, nível Broadway, nível Europa. Então, se você está em São Paulo, venha assistir. Tem muito nível, tem muito teatro da Broadway que fica no chinelo perto de vocês, rei de verdade. E as vendas estão no site uhu.com ou se você vem no meu Instagram, Alessandra Maestrine, que tem um microfoninho do lado, você vai ver que tem em destaque o som e a sílaba. Aí você clica lá e pode comprar direto. Obrigada, pessoal. Obrigada, Alessandra. Tamo juntas. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Beijo. Beijo.